José, Rua da Silva, Dezinho, o Caminhoneiro, nasceu na fazenda Serrão, entre Anadia e Maribondo, saiu de lá aos nove meses de vida, indo morar no sítio Rio Morto, atual povoado Novo Rio, devido este lugar ser banhado pelas águas do Rio Corulito, onde se banhava, pescava e se perdia nas matas verdes e virgens e nos pensamentos, além de estudar o suficiente para a época e laborar na roça. Aos 17 anos foi a São Paulo, onde morou por três anos e aos 20 anos de idade chegou na cidade de Arapiraca, indo morar na Rua da Aurora, atual Rua Vereador Domingos Vital, no Alto do Cruzeiro. E lá, nos caminhos históricos do ambiente, fez sua rua, onde a arquitetura que integrava o lugar, também conectava seus pensamentos. Este lugar foi seu jardim, o seu pomar, a sua vida. Ajudava sua família no balcão da padaria de propriedade de seu pai, Cristino Rua, que era localizada na rua onde morava. Um grande homem, de uma integralidade de alta dimensão nesta terra. Como caminhoneiro, conheceu grande parte da geografia do Brasil. Por mais de 45 anos, fez das malhas de asfalto sua morada e sua terra, transportando a riqueza do nosso país. A justiça é uma de suas companheiras, porque para ele não podemos praticar a injustiça, pois o reconhecimento seguido de ação é uma forma magnânima de se construir a justiça. A manta, mesmo curta, tem que ser compartilhada, pois todos sentem o mesmo frio, mesmo no sertão de nossa existência. Viva o justo e a justiça! Viva plenamente José Rua da Silva, dezinho que tornou-se uma das raízes de Aracuã.